O setor de telecomunicações está se movimentando para oferecer serviços financeiros e o 5G é a aposta da vez. Entenda quais são as expectativas para o futuro agora no Cashless. E você deu vários exemplos aí de casos internacionais, mas isso também está acontecendo no Brasil. É sempre uma coisa automática, tem uma tendência acontecendo, vamos ver o que está acontecendo aqui. Já aparece alguma coisa nessa direção, não tem casos muito grandes necessariamente, mas tem vários produtos já indo nessa linha, várias empresas de telecomunicações apostando nesse tipo de movimento. Então assim, já é possível encontrar produtos que dentro de um pacote ali de serviço, que já inclui bem-estar, entretenimento, conteúdo, que você falou, inclui produtos financeiros. Então pequeno empréstimo pessoal, carteira digital, são coisas que já aparecem. Uma coisa que acabou se destacando bastante quando a gente foi ver o que tinha no Brasil, é um foco nas classes C e D, uma lógica disso que eu falei, né, dessa tendência de ah, o acesso à internet é maior do que o acesso ao serviço financeiro digital, então vamos tentar buscar esse público que tem internet, mas não o acesso ao sistema financeiro ainda. Isso aparece na experiência aqui no Brasil, então eu achei interessante, assim, que são públicos oferecer produtos de microcrédito de baixo valor, então, que é um valor próximo ali ao benefício do auxílio emergencial, por exemplo. O formato, eu achei interessante, um formato que existe é parcerias, né, com empresas de energia e a cobrança do empréstimo vem na fatura de energia, com uma lógica de que se tá na conta de luz, a chance de ter uma inadimplência menor. Então são valores baixos, com esse formato ali de parceria pra oferecer, mas já tá, né, tendo ali uma tração. Tem também casos de produtos, né, no Brasil focados nessa... Não necessariamente, não sei se já é um super app ainda, provavelmente acho que não chega a tanto, mas de criação de plataformas próprias pra centralizar vários serviços, inclusive crédito, pagamento, conteúdo, né, tem ali um... Pelo menos uma premissa de um super app ainda que não tenha se materializado ainda, então já tem movimentos nessa direção no Brasil também. E o que a gente pode chamar atenção, né, destacar e esse assunto ser importante, esse assunto ser acompanhado, é que a penetração do 5G, na verdade, pode impulsionar esse movimento das telecomunicações em direção ao sistema financeiro. Quando você vai ver o que o próprio mercado tá falando, né, o que os diretores das empresas, né, quando eles vão falar de 5G, tem um discurso bem comum de que aumenta a capacidade de desenvolvimento de produtos, né. Então eles vão poder lançar, construir serviços novos em cima de uma única plataforma, porque o 5G dá mais capacidade pra isso, tanto que não é falado numa expansão só pro setor financeiro, ele é o mais óbvio, digamos assim, pelo crescimento, pelo crescimento do uso de aplicativos digitais, pagamento digital no Brasil, até por causa do Pix, mas eles estão entrando em outros setores também, pela potência que o 5G dá de fazer isso. E na medida que o 5G for avançando no Brasil, existe essa expectativa, né, de que esse movimento das empresas de telecomunicações fique mais maduro aqui no Brasil, né. Então a gente tem ali uma expectativa de que isso vai acontecer. A dificuldade é saber como, né, aonde, mas a expectativa é que o 5G tenha essa capacidade. Falar de futuro é sempre um pouco complicado, mas acho que tem alguns fatores que levam à confirmação de algumas tendências internacionais se replicarem aqui no Brasil. Essa lógica de você precisar diversificar a receita é uma delas. A outra é justamente o 5G permitir, assim, um fluxo maior de dados, né, e um grau de mobilidade maior desse fluxo de dados. Então as pessoas vão estar produzindo dados em diversos momentos da sua vida que hoje já são mais difíceis ou são mais restritos, né. Então a lógica como as pessoas vão se comunicar, interagir, fazer transações vão ser diferentes a partir de uma maior conectividade. Então você pode ir desde o modelo mais tradicional que a gente viu lá fora, que é as empresas começarem a entender que elas têm uma ótima oportunidade para fazer carteiras digitais e aí viabilizar os pagamentos por meio dessa carteira móvel, né, e oferecer cartões, como assim, como se fosse um início, né, um primeiro movimento. Até você ter outra situação onde você pode ter as empresas de telecom viabilizando que terceiros, programadores e desenvolvedores acessem suas APIs e desenvolvam serviços e produtos financeiros com base nessas carteiras móveis e aí você consiga fazer um exercício de personalização muito mais violento, muito mais agressivo. É difícil você imaginar hoje o que vai acontecer. 5G ainda está no movimento, ainda bem tímido, mas ele deve crescer nos próximos anos, né, e deve começar a atingir um grupo bem razoável, bem relevante de pessoas nos próximos anos. E aí a gente vai ver, na real, qual é a estratégia das telecoms, né. Se vai ser fazer um negócio ultra, super sofisticado ou se vai ser a partir de uma dinâmica mais simples das carteiras digitais, da popularização das carteiras digitais e aí alguns serviços e até focados, né, em classe C e D. É, e tem também essa dúvida, né, na aposta de qual vai ser o modelo que eles vão fazer, né, no futuro. Fala-se muito de parcerias, né, isso já está acontecendo um pouco, de fazer parceria com o Fintech, fazer parceria com o banco. Também é uma coisa que para o futuro vai ter que ficar a ver. E a gente vai continuar acompanhando para poder dar essas respostas e ver como que isso vai evoluir. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.